A gente vai agora até o Paraná, tem informação chegando de Curitiba sobre mais um caso horroroso. Quem conta tudo pra gente é Ricardo Pereira. Gravações telefônicas mostram que vizinhos ligaram pra polícia ao menos oito vezes pra denunciar a briga de casal que terminou com a morte de Daniela Eduarda Alves, isso em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Ela foi morta a facadas pelo marido Emerson Bezerra da Silva, 34 anos, em 14 de janeiro. O homem foi preso horas depois. Os dois estavam casados, havia três anos. As gravações mostram que os moradores que ouviam os gritos de socorro a todo momento cobravam a chegada da polícia. É que tá tendo uma briga? Não sei se tem que casar homem, tá gritando socorro aqui na rua? Então é isso, senhora, só o atendimento, tá bom? Tá, obrigada. Nada. Os atendentes da PM responderam que os carros estavam em outras ocorrências e que, por isso, era necessário esperar. Os vizinhos voltam a ligar e reclamam da demora. O vizinho aqui dentro da minha casa aqui tá espancando a mulher dele e tem uma criança pequena junto. Então a gente tá espancando a criança também. O nome da rua? São Simeão. São Simeão. Já tem um pedido aí pro local aí. O cara sai pedir a verificação aí, tá bom? Tá ok. O socorro chegou quase uma hora e meia depois, quando a vítima já estava morta. Mais tarde, um parente do assassino ligou pra polícia militar pra denunciar Emerson. Oi, boa noite. Boa noite, como é meu gente? É, meu e o Thiago, que tá aqui na minha casa, ele disse que matou a esposa dele lá na fazenda Rio Grande. Ele falou que matou a esposa? Isso, ele tá tudo desaguentado, daí eu liguei pros parentes dela e ele falou um lazer. As gravações foram solicitadas pelo Ministério Público e anexadas ao processo. Em nota, a PM disse que recebeu chamados... Ah, não, 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 esquece. Não, 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 que se dane a PM, numa boa. Ó, o governador Ratinho Júnior, governador do Paraná, tem obrigação hoje de demitir... Como é que chama o secretário de Segurança Pública, Dair do Paraná? Como é que chama o comandante da Polícia Militar? General Carbonell. Isso, todo mundo fora hoje. Demissão, todo mundo. Não tem... Esse tipo de escândalo não tem mais ou menos. Não tem aquela história, ah, eu acho que, ó... Secretário de Segurança Pública do Paraná, general Luiz Felipe Carbonell. Comandante da Polícia Militar do Paraná, coronel Péricles de Matos. O governador Ratinho Júnior tem obrigação hoje de mandar esses dois pra fora. Mas hoje, não tem que esperar amanhã, investigação, nota da Polícia Militar, não tinha viatura. Que absurdo é esse? Imagina só, os vizinhos ligando desesperados. Ah, a gente já tem aqui ocorrência anotada. Tá, mas... E aí? Vão matar? Vai ter um assassinato, feminicídio aqui? Tá gritando, pedindo socorro. Aí ligam de novo. Ah, não, não, tá aqui e tal e nada. Que absurdo é esse? Então, ó, hoje, não é amanhã, não. O governador Ratinho Júnior acabou de tomar posse. Demissão, mas sumária, não tem conversa. Ah, mas o secretário de Segurança Pública acabou de assumir, não interessa. É o tipo de caso tão grave, tão absurdo, tão escancarado, que, olha, a gente sempre cobra que os vizinhos, pra darem informação, ligarem, avisarem. Tem aquela história de marido e mulher, quando tem briga, não põe a colher. Os vizinhos fizeram exatamente o que tinham que fazer, denunciar. Olha, vai ter um assassinato aqui. Não é? Tá gritando desesperada. Aí ligaram uma, ligaram duas, ligaram três e nada? Absolutamente nada? Não, tá em outra ocorrência. Que ocorrência é essa, meu Deus do céu? Não tem uma viatura, um policial, pra chegar lá, bater na porta e evitar esse tipo de coisa? Barão. Pode falar. A gente até perguntou, né, que ocorrências que essas viaturas estavam atendendo. A gente pediu esse detalhamento. A única nota que veio da PM é que diz basicamente isso. A PM se resume ali dizendo que elas estavam ocupadas em ocorrências, mas não diz que tipo de atendimento as equipes policiais davam no momento das chamadas. Lembrando, foram pelo menos oito ligações. A primeira aconteceu a uma da manhã. A viatura chegou às duas e vinte da madrugada. Portanto, quase uma hora e meia depois. A informação é de que Daniela já estava morta há pelo menos quarenta minutos. Então, que porcaria de serviço é esse? Serviço de emergência, o nove zero. Que porcaria é essa? Ah, não tem viatura. Se vira. Pega o atendente que tá ali. Já recebeu quinhentas chamadas. Foram oito no total, né, pra ser preciso. Sai o atendente da porcaria do telefone e vai atender a ocorrência, gente. Como é que pode um negócio desse? Nem é inacreditável. Hoje, o governador Ratinho Júnior, o governador do Paraná, acabou de ser eleito, tem que demitir o secretário de Segurança Pública, general Luiz Felipe Carbonel, o comandante da Polícia Militar do Paraná, coronel Péricles de Matos, e demite todos esses atendentes que estão por lá. Que negócio inacreditável, absurdo. Como é que pode uma hora, mais de uma hora depois, aí chega a viatura e a mulher tá morta. É um negócio assustador, assustador. A gente pede sempre que o vizinho fique atento. Tá havendo uma consciência maior nesse momento. As agressões que sempre aconteceram estão sendo denunciadas. Então, o vizinho teve essa perspicácia de ver que alguém ia morrer. Não foi um vizinho. Foram oito ligações. E nada. Como é que pode isso? Ô, Ricardo, como é que chama a cidade? É, aqui a cidade que aconteceu o crime foi Fazenda Rio Grande. Fica muito perto de Curitiba, ali cerca de 20, 30 minutos de carro a gente chega em Fazenda Rio Grande. Então, digamos que em Fazenda Rio Grande não tivesse uma viatura. Uma viatura. Não dá pra pegar o telefone e ligar pra uma viatura que tá ali em Curitiba, do lado, e falar, gente, tá acontecendo um caso? A gente não tem nenhuma viatura aqui. Vocês podem mandar uma viatura pra cá pra atender a ocorrência? É um negócio assustador. Assustador. Como é que tá a criança, Ricardo? A informação que a gente tem é que essa criança tá bem, né? Tá bem. Claro, foi retirada dos pais, foi repassada pros avós, mas a informação é de que ela tá bem, que ela não teria sido agredida como um vizinho chegou a desconfiar no momento da ligação. A gente não sabe se ele, de fato, desconfiou ou se ele apenas trouxe essa informação pra tentar motivar, ainda mais, a polícia militar pra tentar aumentar a urgência da polícia nesse caso. A mais assustadora informação que chega dessa nota que o Ricardo lê é que a PM tá apurando. Ah, pelo amor de Deus, como é que pode estar apurando um negócio tão claro? Tão claro. Então é hoje. O governador, repito aqui, governador Ratinho Júnior, governador do Paraná, não tem que esperar amanhã, não tem que esperar apuração, não tem que esperar nada, é demissão, é exemplo. Não pode passar pra sociedade que um atendente, um atendente, demore tanto tempo pra enviar uma viatura e depois essa senhora acabou sendo assassinada desse jeito. Depois de tantas denúncias que foram feitas, até pelo parente dizendo, olha, morreu, pronto, vocês não chegaram, morreu. É assustador. Bom, a nossa equipe no Paraná vai continuar trazendo mais informações ao longo do dia sobre mais esse caso de feminicídio.